Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estou finalmente trazendo uma gameplay de Leona Suporte para vocês, mas o intuito principal desse vídeo não é só apresentar a campeã, e sim um convidado, que eu prometi para vocês que ia trazer um tempinho para vocês. E hoje estou aqui, então, finalmente com o Sr. Matheus BT. Manda um alô aí. E aí galera, beleza? Bom, o Matheus BT atualmente, ele é o melhor Master do Brasil, e em alguns sites ele é considerado também, está entre os top 5, top 4 e tudo mais. Digamos que é um deus com o Asteri, e hoje eu aqui como mero platina, como mero aprendiz, digamos assim, vamos coletar um pouquinho de informação do cara, estou aqui para tentar aprender um pouquinho com vocês, e é claro, estou aqui para apresentar o cara em especial, ele criou um canal também, o link do vídeo dele, o primeiro vídeo que também é comigo, está aqui embaixo, então por favor, se você curte Master, enfim mano, dá uma passada no canal do cara, o cara é Challenger, Mono Wii também, tem muito a oferecer para vocês, demorou mano? Então é o seguinte Matheus, fala aí como é que vai ser o seu canal, a sua vida, de forma geral, e o que você vai apresentar para a gente aqui nessa gameplay. Beleza, aí, vou te falar, o negócio é o seguinte, cara, tinha muita gente que pedia para eu fazer um canal, mostrar minhas gameplays, essas coisas, e eu adiei para caramba. Recentemente, eu falei assim, cara, vou criar. Aí, um amigo em comum, follow my word, conseguiu contactar você, eu falei, pronto, é agora, vou pedir ajuda para o rei, que ele já está acostumado a gravar vídeo, e vou ver se ele me dá uma ajuda. Cara, e você foi muito de boa, você me ajudou bastante, só por isso que eu acho que o meu canal vai sair do lugar, e vamos lá, eu vou criar e com um intuito, velho, mais ou menos um pouco parecido com o seu. Vou mostrar minhas gameplays, vai ser algo bem simples. Galera, eu não sei nada de gravação, não sei nada de edição. Essas paradas todas, opa, isso aí eu tudo, eu estou aprendendo. Então, meu canal vai ser bem simples. Aqui como convidado do rei, por exemplo, vocês vão notar, velho. Vira e mexe, eu vou ficar calado, porque é o que eu estou acostumado. Tipo, eu não estou acostumado a jogar conversando, isso aí, acho que só o tempo mesmo para acostumar. Mas vamos lá, né, vamos jogando, vamos acostumando, vamos gravando, aí mais para frente as coisas vão desenrolando. Tranquilo então, mano. Então, como eu falei, ele é um challenger, também é imuno-i. E tipo, cara, como eu sempre falo para vocês, mano, já teve oferta de outros canais para gravar. Não é que eu, tipo, tenho preconceito contra outros youtubers, mas querendo ou não, como eu falo, às vezes, aqueles palavrões e tudo mais, eu vejo que os outros canais não têm esse intuito de forma geral. Eu evito chamar, tipo, convidar e tal. Pô, vai que dá problema, tá ligado? Restrição de idade por causa de algo que eu falo ou algo assim. Então, tipo, eu fico mais na minha e como o Matheus, ele tem, tipo, digamos que ele é main com o meu campeão, tá ligado? E tipo, como ele é super, digamos, um mono-i real, chegou no challenge campeão e tudo mais, ele tem muito a oferecer para a gente. E tipo, eu não estou ganhando, digamos que nada, digamos assim, tipo, pô, ele não me pagou para divulgar. Estou fazendo isso porque, tipo, eu quero, tá ligado? Como o nosso canal, ele já tem uma repercussão grande, pô, o cara vai começar e tudo mais. Eu acho super interessante dar um apoio. Então, por favor, mano, eu como um platina, que muitos já me consideram um deus pela jogada e tudo mais, imagina o cara que, tipo, tá ligado? Chegou na divisão mais alta do game com um campeão que, tipo, muita gente fala, pô, tá ligado? Campeão de bronze. Então, manos, de forma geral, é isso, ok? Já deu um gankzinho lá no top, pelo que parece, deu um counter gank, olha só, rapaz. Deu certo, rapaz. Tá, tá metendo bala aí, hein, mano? Tranquilo. Então, o conteúdo do cara é praticamente isso, claro, tipo, ele vai falar um pouco mais no vídeo dele, aqui eu vou, digamos que, meter um pouco mais de bala, demorou? E é isso aí, mano, espero que vocês curtam a gameplay. Como eu falei, o intuito principal do vídeo é apresentar o cara, então, em certos momentos, eu vou ficar um pouco mais calado, vou fazer as jogadas, deixar ele explicar um pouquinho, beleza? E se você quiser uma informação, digamos que a mais, é só entrar no canal do cara, que lá o maluco vai meter bala nas gameplays, demorou, mano? Aproveitar e te agradecer, cara, porque eu sei que muita gente aí, pra falar a verdade, a maioria, não aceitaria o meu pedido, de, tipo assim, ah, me dá uma força, eu tô começando agora. Mesmo que nossos interesses tenham, assim, um pouquinho em comum, né, porque igual você falou, eu jogo muito com um, muito que eu falo é, tipo, quantidade de games mesmo. Eu jogo muito com um boneco que você joga muito também, que é um Mastery, então, eu acho que você acharia legal se eu aprendesse a fazer vídeo e as minhas, o meu conteúdo, né? Aham, mas eu tenho certeza, cara, que muita gente não aceitaria esse meu pedido, então, te agradecer, cara, porque ajuda bastante mesmo. Aham, tranquilo, cara. Cara, eu, mais cedo, né, a galera não sabe, mas mais cedo a gente conversou bastante sobre o boneco, porque provavelmente a maioria de vocês não me conhecem. E eu tenho um estilo de jogo totalmente diferente do rei, cara. O meu estilo de jogo não é certo, o estilo de jogo do rei não é certo, e nenhum dos dois também é errado. O que que isso significa? Cara, estilo de jogo não é, tipo, pra cada elo funciona alguma coisa em específico. Se eu for fazer alguma coisa nesse normal game aqui, e for fazer no challenge do desafiante lá nas minhas saqueadas, vai ter um efeito totalmente contrário. E se eu for jogar passivo igual eu jogo lá no desafiante, eu vou perder a oportunidade de ficar forte rápido igual aqui no jogo no normal game. Então, querendo ou não, mesmo nós dois sendo man com o Master E, a gente joga bastante diferente. E quanto mais conteúdo e informação é diferente pra vocês aí que estão assistindo sobre o boneco, sobre o Master E, sobre o campeão, eu acho que é melhor também. Então, você vai ter... Cara, eu bugo muito pra falar de jogar o mesmo tempo. Vocês vão ver isso de acordo com o vídeo aí. Toda hora eu tenho que pensar, cara. Mas... Tipo assim, vocês vão ver de acordo com o tempo que for passando que nenhum dos dois estilos de jogo é errado, mas também é possível fazer. Então, se tem gente aí que já assiste o Rei há algum tempo, a gente fala assim, ó, ele joga pra caralho, ele joga mesmo. E só que, sei lá, o que ele faz, eu tento fazer e não dá certo. Talvez, tentando fazer mais ou menos o que eu faço ou algo parecido, você já meio que acha... Ah, o estilo dele é mais parecido com o meu. Então, vai ter muita gente também que vai tentar fazer algo parecido do que eu faço. Não vai dar certo, vai tentar fazer algo parecido com o que o Rei faz e vai dar certo. Então, isso aí, cara, é relativo. Mas, quanto mais informação, eu melhor pra vocês. Uhum, cara, ele falou, tipo, praticamente tudo, tá ligado? Porque, tipo, o meu canal, tá ligado? Pô, 40 mil inscritos focando num campeão como o Master e tudo mais, campeão que, tipo... Até mesmo você falou aqui na galera, no channel... Meu Deus do céu, o cara cagou aqui, moleque. Eu vi. Cara, calma aí, mano. Calma aí que o negócio tá meio duro aqui, mano. Tá, beleza. Fui curar, foi flash, foi tudo. Foi exhaust. Nossa senhora, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Isso que importa, é. Então... Ah, não, nem fudendo. Cara, eu vi, velho. O cara deu flash no... Nossa, nada a ver. Mas e aí, continua. Tranquilo. Então, tipo, como eu tava falando, o canal, tá ligado? Por ele ter 40 mil inscritos e tal, e ser, tipo, apenas um platina jogando. Tipo, pô, falta muito conteúdo. Porque, tipo, as minhas gameplays na Road to Master, que é a série ranqueada e tudo mais... Mano, a galera já reclamou. Mano, você só faz a mesma build, não sei o quê. Justamente por isso. Numa ranqueada, eu tento dar o meu melhor. E, tipo, se eu jogo, por exemplo, muito bem com um tipo de build, eu sempre vou estar repetindo ela. Isso acaba tornando o vídeo um pouco chato pra certas pessoas. Tipo, pô, tudo bem. Tem gente que entende até. Só que, tipo, em relação a conteúdo, tá ligado? É uma parada que, tipo, fica muito, muito presa. Então, tendo um canal de um cara que, tipo, já tem um modo de jogo diferente, um modo de jogo, tipo, superior, avançado. E ainda o estilo de jogo do cara ser totalmente diferente, mano. Isso ajuda muito, tanto a mim, que quero ainda chegar numa divisão como a dele. Não sei se eu tenho jogabilidade. De momento ainda não. Mas, enfim, isso a gente adquire. E, mano, tendo um canal BR, tá ligado? Tipo, que porra. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu vou lá na gringa, tá ligado? Procuro um master e, tipo, fodão. Aí, tipo, mano, você não encontra canal BR que tem. O meu, 40 mil inscritos, é o maior. E eu sou um mero platina. Então, tipo, se eu quero aprender alguma coisa nova, vendo youtubers, tipo, BR não tem. Entende? Então, tipo, claro, com o master, no caso. Então, eu tenho que procurar na gringa. Então, tendo o canal do Matheus, mesmo que seja um canal com menos inscritos de momento, que, tipo, eu tenho certeza que vai crescer muito. Caras, eu me sinto, digamos que, mais seguro, ok? Porque, tipo, porra, eu vou ter um lugar onde eu vou entender o cara de boa, sem problema, e ainda eu vou conseguir aprender o que ele tem pra ensinar, ok? Então, de certa forma, ter um jogador, tipo, com nível de jogo superior, e num elo superior também, tipo, enfrentando outros tipos de inimigo e tal, outros tipos não, jogadores com nível de jogabilidade maior e tudo mais, interfere, tipo, isso é muito bom. Vamos aí. Vai rolar a treta aqui de novo, moleque. Meu Deus. Que delícia. Errou bem. Beleza. Então, o especial, cara, o especial que eu quero que vocês saibam é do Matheus. Muita gente, mas, tipo, não é pouca gente, não. É muita gente tem preconceito com o Master que joga com o Flash. Por quê? Porque, tipo, tem vídeo de alguns youtubers em especial, eu vou citar o Ramon, ele fez vídeo com o Master, aí chega lá os moleque no comentário do cara, fala, pô, mano, o Master ele com o Flash, tá ligado? Tipo, já sei que não joga nada, tá ligado? E, tipo, o Matheus tá no Challenger e ele joga com o Flash. Então, tipo, é justamente uma contradição, entende? Ele joga com o Flash e ele, tipo, porra, tá num elo superior demais em relação a mim. Entende? Então, tipo, Matheus, tem alguma coisa a falar sobre a galera que tem preconceito? O que você tem a dizer pra eles ou algo assim? Ou só ignora? Não, não, tem coisa pra falar assim, tipo, cara, isso é normal, tem preconceito, eu tenho preconceito, igual eu já comentei com você, eu não curto muito nem Ezreal, nem Yasuo, quando cai no meu time. Eu conheço muita gente que não gosta quando cai o Master no próprio time, então, tipo, é normal em relação ao Flash e o Ghost também. O que eu tenho pra falar? Cara, os dois funcionam. Por exemplo, eu vi bastante vídeo do Rei recentemente e vi que, por exemplo, o gank dele no bot usando o Ghost dá muito certo. Qualquer gank que for efetivo no bot, ele é bem mais impactante no jogo do que se fazer no mid ou no top, por conta de ser dois jogadores e tal. Eu, por exemplo, jogando de Flash, daria errado. Beleza. Agora, o Rei, por exemplo, não costuma dar dive no começo do jogo. Eu, com o Flash, já tenho a possibilidade de dar um dive no top ou no mid no level 3. E, tipo, se o cara colocar uma vantagem de minion, tiver uma lane puxada, tiver umas duas waves ali de minion, receber um dive, ele perde muito a XP. E isso faz com que o meu top snowbile, né? Então, tipo, são situações diferentes. Cada recurso que você usa, a build diferente, o summoner diferente, os spells, o seu jogo vai ter que mudar. Você vai ter que jogar de acordo com o que você tem. Não significa que uma coisa é certa, a outra é errada. Significa só que você é estilo de jogos diferentes e que vão ser situações favoráveis pra ele que tá de Ghost e vai ter situações favoráveis pra mim que tá de Flash. Então, cabe a quem estiver jogando com o que estiver, é saber essas situações e aproveitar delas. Não, o Catarina descendo pra cá também. Eu tô perto. Tô tranquilo, ela vai descer pelo rio. Acho que ela voltou, hein? Subiu. Acho que sim, voltou, 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 tá lá já. Cara, se quiser ir pra frente aí, eu tô perto. Não, tranquilo. Opa, estourou tudo. Nossa, já era, já era. Nem precisou, ó. Tranquilo, só mata aí. Ok. Opa. Tá. Mata esse cara também? Mata. Vambora. Eu tô, não tem problema não. Nossa senhora. Sai de mim. Pode, pode sair, pode sair. Ah, de boa, de boa, de boa. Ah, muito bom, mano. Deu pra ver. Cara, é o mesmo esquema, tá ligado? O cara usa o quê? Justamente pra acompanhar o cara. Entende? Tipo, ele não chega... Cara, explica. Vamos deixar você explicar, tá ligado? Porque tipo, pô, você fez a jogada, então é bem injusto eu explicar. Então, manda a bala aí, mano. Você sabe qual que é o pior? Hum. Minha jogada... Ah, tá. Minha jogada... Ela não foi tão bem executada não, velho. Eu não acompanhei a Vanny depois que eu dei o quê. E eu sei que ela tava lutada e ela ia desaparecer e ia correr apenas pra um local. Mas o que que acontece? Cara, eu não tô acostumado a gravar a falar ao mesmo tempo, então você meio que perde a concentração. O rei meio que já comentou isso comigo. Tipo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas às vezes eu meio que fico lerdo. Isso é por conta de estar conversando o tempo todo no jogo. Eu não estou acostumado. O rei que está acostumado, acontece isso com ele também. Então, se você tiver a oportunidade, você que está assistindo, de alguma vez jogar falando, você vai ver que você perde bastante a concentração. Mas, resumindo ali a jogada, a Vanny... Nossa, é reward. A Vanny... A Vanny... Ela ia usar... Eu não sei nem qual que é o E, se é o W, não sei o que que é a skill dela, pra me empurrar. O E. É o E, né? É. E eu usei meu Q pra desviar e chegar nela. O que que seria o melhor ali pra se fazer? Como ela ia ativar o Q dela de novo, o rolamento de novo com a invisibilidade, eu corresse pro lado deles da torre. E, assim, não precisar, quase não matar ou ficar com o perigo de dar errado a situação. Mas, foi mais ou menos isso. Ali não tinha muita coisa a se fazer diferente, não. O dive com alguém tankando, fica bem tranquilo. Olha lá, faz a play e o cara fica quieto. É assim mesmo, cara. Vamos lá. Aham, tranquilo. É. Nossa, morri. Não quero morrer, não. Mas vou ter que correr. É, mas é só isso mesmo. Ali, por exemplo, se eu, se você tivesse um pouco longe de mim, por exemplo, se você tivesse atrás, eu poderia ter dado o dive do mesmo modo. Por quê? O Q do Mastery, cara, eu tô dando umas dicas que eu tenho certeza que você já falou isso várias vezes no canal. Ah, beleza. Tipo, se eu desse o dive ali e usasse o Q futuramente, eu resetaria a torre. Então, ela meio que viraria agressão pra outra pessoa que tivesse perto. E, só que não foi o caso, né? Você já tava na minha frente, tá guardado aqui, né? Uhum, não tenho ult, acho que não rola, hein? Caraca. Ah, não, aí eu trollei, aí eu trollei, moleque. Nossa, foi mal. Nossa senhora, que bug mental foi esse que eu fiz, mano. Ai, 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 mano. Opa, ó o rolado. Ah. Mais dois, vai. Mais um. Não vai. Não acredito. Nossa, mano, errei muito feio ali, cara. Cara, ali, eu acho que não faria diferença, mas se vocês notarem, eu não desviei da rodada dela com o meu Q. Eu errei o timing. O timing do Q, ele é bem curto, né? Todo mundo aí que joga de Mastery sabe. E quando você tá sozinho contra um campeão, ele não tem aquele tempo de que ele tá passando por outros minions, tipo, dando aquelas quatro atingidas, assim, dizendo. Uhum. Aí, tipo, é meio difícil de acertar, mas dava pra acertar ali. É que eu tô meio mal mesmo. Mas nesse caso em específico, eu acho que eu não sairia vivo, não. Talvez mataria, porque você viu que eu saio com pouca vida e poderia fazer diferença. Ah, então, cara, essa gameplay vai ser boa, cara. Porque, tipo, esse erro que eu fiz é a resposta do porquê que eu parei de jogar de suporte, cara. Tipo, é um erro muito idiota. Eu gastei o meu flash à toa, tá ligado? Tipo, sabendo que não ia rolar nada. E, tipo, eu ainda continuei até morrer. Isso é uma parada que, tipo, eu sei que eu tô errado, mas eu continuo fazendo, entende? Entendo. Mas isso é... Cara, é foda, né? Mudar os próprios costumes. Uhum. Mas isso aí, cara, é de jogo em jogo. Ah, cara, fez static direto aqui, mano. Caraca. Ficou brabo, eles pegaram infernal também, por causa daquilo lá. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Igual o Ryze tá pedindo blue aqui, eu vou dar porque eu tô no canal do Ray, velho. Porque eu não costumo dar, não. O Ray, ele é bem mais de boa aqui, ouviu? É, outra parada já é que, tipo, é diferente, tá ligado? Questão de pensamento, cara. Cara, visão de jogo, tudo mais. É, tem três bots. Vou dar um counter, vou dar um counter gunk aí pela lane. Pode vir, isso cara não tem um arge ali, não. Qualquer coisa, tem uma pink ali também, tranquilo. Não, mas pela lane, eu acho que se ele pular é mais efetivo. Aham, eles vão vir pra cima já já. Se aquele Atrox não sair, pelo menos. Caramba. Vai tirar minha pink. Ó, já veio, já veio, já veio. Peguei aqui a Vayne, dei o Exhaust, então chega aí. Tá com o Exhaust ela ainda. Ah, acabou já. Peguei. Caraca. Tá, acho melhor eu sair, cara. Tranquilo. Cara, deu pra matar o tiozinho lá, mano, o Ezreal matou. É, tipo assim, se eu fosse pra frente da Vayne, a gente tinha matado os três provavelmente, e o Ezreal talvez tinha morrido. Uhum, ó lá. E, por exemplo, cara, nesse jogo aqui, em específico, a jogada, a melhor jogada a se fazer teria sido matar todo mundo e sacrificar o ADC. Só que isso é costume do jogo. Vamos dar o dive aqui. Bora, 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 bora. Tranquilo, eu tranco, sem problema. Ai, nossa, eu tranco. Tá de boa. Tranquilo, cara. Aí, porra, me perdi, o que eu tava falando. Ah, tá. É, igual eu falei, nesse jogo em específico, a melhor jogada a se ter feito ali seria matar todo mundo e sacrificar o ADC, porque... Não faz muita diferença. Uhum. Ia ser três por um. É, na minha ranqueada, cara, não necessariamente a gente teria matado todo mundo. Uhum. É, provavelmente o ADC tinha morrido. E, talvez, tipo, daria totalmente diferente do que deu o resultado, entende? Então, é meio que... É, isso virou o meu costume. Eu meio que jogo em prol do meu time não morrer às vezes do que matar todo mundo. Entendo. Tem um Kled lá embaixo agora, cara. Como assim, velho? O Atrox também tá por lá. O Atrox, inclusive, tá lá no head. Não, eu nem tô prestando atenção no jogo, cara. É muito difícil de ir lá e jogar. Tranquilo. Ah, a Catarina tá lá subindo lá também. Cara, essa venda deve tá sozinha aqui, mano. É. Não, tá com o signo aqui. De boa. Aí, galera. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu praticamente não comentei nada do que, geralmente, eu costumo fazer. Mas... Tá, isso aí. Pra ver de novo. Opa. Caraca. Desse vídeo aqui, eu não falei quase nada do que eu faço. Por quê? Primeiro, eu não tô acostumado. E segundo, que a tela que vocês estão vendo é do rei, né? Então, fica mais difícil de explicar alguma coisa. No vídeo que a gente vai fazer lá pro meu canal, eu vou tentar. É... Repito, eu vou tentar. Porque talvez não fique muito legal. Mas aí eu tento explicar mais ou menos o que que eu tô pensando e o que que... E por que que eu fiz aquela coisa naquele exato momento. Mas aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, dá uma passadinha lá. Aham, isso aí, mano. É que nem eu falei, cara. Tipo, como eu tô gravando agora, nada mais justo do que, tipo, eu deixar a tela em mim. É óbvio, né? Sim, lógico. Pra não perder a concentração. E, tipo, como vai ser dois vídeos. Então, tipo, claro, não é na mesma gameplay, tá, galera? Ele vai fazer um vídeo dele... Porra, buguei também, mano. Caramba. Ele vai fazer um vídeo depois também, com a minha participação. Só que aí, é óbvio. Ele vai estar jogando de Master. E ele vai, digamos que, comandar. Entendi. Ele vai explicar pra vocês as noções e tudo mais. Tipo, eu só vou estar junto. Entendeu? Tranquilo. Tipo, assim como eu tô fazendo agora, ele vai fazer depois. Praticamente é isso. Só que, claro, lembrando, ele, como eu já falei, ele joga muito bem. E, tipo, a visão do cara é absurda. Então, tipo, pô. Pra aprender, mano. Pra... Como eu posso dizer? Aprender um modo de jogo diferente, tipo, como se comportar em tal situação, mano. O canal do cara vai ser fundamental. E, tipo, como eu sei que muita gente do canal é bronze, é prata e tudo mais, mano. Claro, não tô falando que não tem gente que também é Diamond, Mestre. Que um cara até tem, já me adicionou uma vez. Mas, enfim. A galera que é Diamante e Mestre, o meu canal, tipo, não serve muito pra ajudar. Porque como eu tô no Platina, como que eu vou ajudar um canal off, tá ligado? Tipo, um canal, pô, como eu posso dizer, eu tô no Platina e vou querer ajudar um Mestre, tá ligado? Não tem como. Eu não tenho jogabilidade nem pra chegar no elo que o cara tá. E como o Matheus, como eu já falei pra vocês, o cara é Challenger e tudo mais. Mano, tipo, o canal do cara vai ser fundamental pra ajudar, tipo, qualquer tipo de player. Então, querendo ou não, vai ser mais um canal que, pô, vai chegar pra destruir provavelmente, né, mano? A intenção é só ajudar, cara. Isso aí, mano. É a base, então, do canal. É isso? Isso. Porque, como eu tô no top 1 e, tipo, não foi esse ano, não são em todos os sites, viu, galera? Mas eu tô me baseando no Lawskill. Eu tô em top 1 do BR, tô no top 4 com, no Mundial. E de Leon eu também, eu tô top 1 do BR e top 5 no Mundial. Aí, tem gente que procura lá, tipo assim, ah, vamos ver quem que tá em primeiro no ranking aqui e me adiciona no jogo. Aí, me pedem dica lá. O cara querendo farm aqui. Vamos matar o Catarina, então. Olha, vai, vai. Brilha aí, mano. Quero ver. Vai do X1, vai. Do jeito que você tá, acho que mata, hein? Ih, rapaz. Matou não, hein? Chegou indo a Avene, só pra garantir que não ia dar bom, tá ligado? Eu fiz o que eu falo pra todo mundo não fazer. Não deu o Q de primeira. Uhum. Mas, beleza. Meu Deus. Meu Deus. Tô de uma leve azedada aqui, moleque, na moral. Caraca, tem um Heiser atrás, mano. Meu senhor. Serinho? Tipo, cara, é o que eu falei pra você, tá ligado? Tipo, eu também. Full robô, tá ligado? Começa uma play muito louca aqui, mano. É, trava, tá ligado? Tipo, parece que não tem o que falar, mano. Mas, cara, o que você tá falando, velho? Tá, beleza. A galera lá vê no site. É, me adiciona, pede a dica. E, tipo, isso foi um dos principais motivos pra eu criar. Também, e... Que é o seguinte, cara. Tem muita gente que pede ou tem dúvida sobre a mesma coisa. E aí você vai, responde pra uma pessoa a mesma coisa. Aí a outra pessoa pergunta a mesma coisa. E se por acaso eu tiver algum conteúdo, assim, que responda esse tipo de dúvida, eu vou só colocar o link lá e a pessoa. E eu vou poder ajudar a pessoa sem grandes... Sem grandes trabalhos, assim, vamos dizer. Isso facilita muito a longo prazo, sabe? Porque fazer o vídeo dá o trabalho e tal, mas depois facilita bastante pra mim também. E eu sempre dei dicas, essas coisas paradas que a galera pediu. Aham. Entendi. Caraca, o EZ tá solando lá o dragão, mano. Não tá feliz não. É, eu tô full disperso no game, assim, tipo. Você também é lá. Não tá fazendo muito sentido as minhas rotas, as minhas rotações, mano. Tudo que eu fiz até agora... Minha mecânica também, eu errei muita coisa e tal. Mas é normal, vamos acostumar, vamos acostumar. O importante é começar, cara. É, pois é. Porque, tipo, se eu for querer que saia um vídeo, tipo, certinho, tô jogando no absurdo e tal, acertando tudo, esse vídeo não vai sair nunca, velho. E é só começar a bagaça que saiu aqui, saiu, e depois a gente vai melhorando. Cara, galera que tá assistindo, eu quero que vocês comentem duas coisas. É, quem de vocês vai ter interesse em assistir o conteúdo que eu vou colocar lá? E também, cara, eu tô muito aberto a dicas e críticas construtivas. Por quê? Minha edição, vocês vão ver, cara. Não vai ter nenhuma, não vai ter nem página de fundo, nem talento. Eu não sei nada. E isso eu vou aprendendo com o tempo. Então, eu quero que, sei lá, se vocês fossem lá e assistissem, colocassem. Ah, seria legal se eu melhorasse mais aqui. Acho que você pode falar mais durante o vídeo. E eu sei que provavelmente eu vou falar pouco, hein. Mas, coloquem a opinião de vocês que eu vou ler bastante. E vou tentar melhorar, cara. E vou tentar ter frequência e tudo mais. O canal eu quero que seja tratado direitinho, entende? Uma coisa mais séria, assim. Não sério, não sério igual o trabalho e tal, mas eu vou deixar ele largado. É, lembrando, né, então, tipo, é um pouco tarde, né, 27 minutos já de vídeo, mano. Mas, pô, fala aí, cara, como é que vai a sua vida? Tipo, você trabalha ou como é que é? Então, cara, minha família, ela tem uma barbearia. É até uma unidade de uma franquia. Hoje em dia é de filial, é, filial não, licenciado. Mas, tem algumas cidades aí pelo Brasil e aqui, onde eu moro, eu não sei ainda se eu passo essas informações pessoais, mas, beleza. Onde eu moro, eu meio que ajudo a cuidar, cara, da barbearia. Eu não corto, não faço essas paradas, não. Sim. Mas, com o que precisar, tipo, recepção, limpeza, na administração também, com ideias, com o que precisar, entende? Sim. Tá lá pra ajudar, pô. É. Aí, eu tô com isso agora, antigamente eu fazia engenharia elétrica, mas eu não cheguei a concluir o curso, fazia na federal, mas, eu também não sei se eu falo aonde, vamos ver se mais pra frente eu vou decidindo. Não cheguei a concluir por quê, cara? É, eu entrei naquela, naquela virada do Enem, que, tipo assim, passou pelos vestibulares parar de ser individuais pra ser uma coisa geral do Enem. E eu entrei num curso que nunca me agradou, velho, engenharia elétrica, nunca foi uma área, assim, muito que eu botei fé que eu ia gostar de fazer. E foi o que aconteceu, eu não gostei de fazer. Aí, eu tranquei um ano, tentei voltar pra terminar, porque não é fácil passar na engenharia federal, então, tipo, meio que eu não queria desperdiçar a oportunidade que eu tive. Aham. Mas, eu voltei, cara, eu não gostei. Então, eu falei assim, cara, continuar aqui é só perca de tempo. Aí, eu larguei de verdade. Aham. Cara, eu ia, você viu tão sério que eu vou levar esse canal, eu ia, esse semestre, entrar numa faculdade aqui da minha cidade e fazer, testar uma engenharia civil. Aham, e aí? Cara, eu preferi que não, porque surgiu essa oportunidade e a sua ajuda, também, de criar o canal e, tipo, não demorar tanto pra acontecer alguma coisa, não ficar estagnado e tal. Sim. Querendo ou não, sobre configurações de gravações, só isso para que você já mande me dar um toque que é muito útil. Aham, e aqui, ó, vai rolar treta, hein, moleque. Tá. Você liga. Rapaz. Taltei só no vento aqui, só. Não foi porra nenhuma. Será que eu morri? Morri. Aquelas leve trolladas minhas, na moral. E da hora que, pô, eu podia ter jogado muito bem, mano. Caguei muito no pau. Tipo, não utilizei nem o meu relicário, nada. Não, eu joguei bem zoado também, gente. Mas deu certo, tá bom. O jogo tá a ganha aí também. É, é o que importa, pô, é o que importa. E como eu falei, tipo, é uma gameplay, tipo, pra apresentar, tá ligado? Tipo, não é uma ranqueada, aquele foco excessivo e eu vou morrer aqui porque eu sou um idiota. Ah, cara, para com isso. Modelo é FF, mano. Morre não, morre não, morre não. Para, 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 para. Para. Opa. Muito bom, muito bom, mano. Então, foi uma gameplay um pouco diferente, tal. Não foi, tipo, apresentando um conteúdo específico de suporte. Só aproveitei mesmo para trazer um gameplay um pouco diferente, tal. Deu para demonstrar um pouquinho da campeã sim. Um S dificilmente eu vou conseguir. Porque, tipo, fiquei mais conversando e tudo mais. Mas, enfim, como eu falei, o intuito principal era apresentar aqui o Matheus para vocês. Como eu falei, o link do canal do cara vai estar aqui embaixo na descrição. Então, por favor, se possível, dá uma moral lá para o cara. E, Matheus, mano, faça as honras aí, cara. Tem alguma coisa aí para finalizar? Não, só agradecer de novo a oportunidade, cara. Reforçando aí. Todo mundo deixa o like, deixa e se inscreva. Aquela parada toda que eu não estou acostumado a pedir. Fica como vou ter que acostumar, né? Mas, quem tiver a oportunidade, velho, passa lá no canal. Vê como é que fica. Dê seu comentário lá que eu vou priorizar bastante. De o que vocês querem que melhore. O que está ruim e o que já está bom. Isso eu quero um retorno de vocês. Quem puder fazer isso, é nóis. Aham. Então, como vocês puderam ver, o Matheus é, tipo, super de boa. Tá ligado? É um cara, pô, exemplar. E, tipo, a habilidade que o cara tem com o campeão, cara, é algo que, tipo, muita gente procura no meu canal. E, tipo, eu, de certa forma, não consigo demonstrar tudo. O canal dele vai ter um conteúdo, digamos que, muito mais aberto. Jogadas diferentes, builds e tudo mais. Não é aquela coisa focada. Então, de certa forma, o canal dele vai ser meio que pra uma galera que quer, digamos que, se profissionalizar, digamos assim. Uma galera que quer um conteúdo específico com um campeão. Vai ser no canal dele, um conteúdo, digamos que, de pro player. E o meu vai ser uma coisa mais básica. Então, meio que um canal completa o outro. Beleza, mano? E, o cara, como eu falei, é super de boa. Gente boa pra caramba também. Então, se possível, dá aquela moral lá pro cara. Tem mais alguma coisa pra finalizar ou tá suave? Não, tô suave, já. Valeu. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vocês já sabem. A aba dos comentários tá aqui embaixo. E serve pra vocês usarem e abusarem dela o máximo que puderem. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like, sub, se curtiu. Até uma próxima. Fui! Fui!